E os bombeiros de Beriguim encontraram o corpo do homem de 25 anos que se afogou na última quarta-feira. Ele pescava com o cunhado no rio Tietê, em Brejo Alegre, quando o desapareceu na água. Acompanhe. As buscas duraram mais de 15 horas. O corpo de Regivan Cardoso dos Santos, de 25 anos, foi encontrado no mesmo trecho em que ele estava pescando. Segundo o cunhado da vítima, Regivan tentou atravessar o rio quando se afogou. Estava dando toco na areia do outro lado, né? Daí ele se afogou, né? Lá no meio, lá. Aí eu tentar salvar ele, não dei conta. A testemunha mostrou aos homens do corpo de bombeiros o local exato onde o afogamento aconteceu. Mergulhadores da corporação tiveram dificuldade, já que a água turva diminuía a visibilidade. Uma das suspeitas é que Regivan tenha ficado preso em algas que estavam no fundo do rio. E o corpo de Regivan foi levado para o estado de Minas Gerais, onde será velado durante toda a tarde. O enterro está previsto para este sábado.